Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada, a piscina é liberada Mas tem que nadar pelada, nadar pelada Tem cachaça pra beber e tem carne pra comer E no venal de tudo, todo mundo vai foder Festa do dele é festa boa e molena, passa fome Hoje em dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Hoje em dia tu come a linguiça, e de noite, hoje em dia tu come a linguiça Eu tô na onda da balinha, a onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, eu tô na onda da balinha E essa onda é mil Eu tô na onda da balinha e essa onda é mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Eita caralho Levanta a mão geral e chama, e chama Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, vem na pistola Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada, a piscina é liberada Mas tem que nadar pelada, nada pelada Tem cachaça pra beber e tem carne pra comer E novenal de tudo, todo mundo vai fuder Festa do dele é festa boa e molena Passa fome Hoje em dia tu come a linguiça E de noite a linguiça te come Hoje em dia tu come a linguiça Hoje em dia tu come a linguiça Eu tô na onda da balinha A onda é mil Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Eu tô na onda da balinha E essa onda é mil Eu tô na onda da balinha E essa onda é mil Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Eita caralho Levanta a mão geral e chama, e chama Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Vem no fuzil Eita caralho, puta que pariu Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem no fuzil Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Haha DG Serpinha, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Eita caralho, puta que pariu 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 O que é isso?